Salve, salve rapaziada! Tudo beleza com vocês? Eu sou o Brumar e estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, a próxima etapa do Super Drift Brasil tá chegando, mano. É nos próximos dias, na verdade, é neste final de semana e eu já tô começando a agilizar as minhas coisas pra poder viajar. Mano, minha casa já tava uma bagunça e agora piorou tudo, porque, sabe como é que é, né? Pra viagem a gente revira tudo. Quando eu voltar, eu vou me mudar de casa, então eu não tô muito preocupado com bagunça, falar a verdade. Que depois vai ficar mais bagunçado ainda. Mano, aqui em casa é assim, ó. Caixa de peça, peça de carro jogado. O cara abre o armário aqui, ó, mano. Tem até lanterna de 350Z aqui guardado. Cinto de segurança, mano. Essa aqui tem tudo que vocês imaginam tá aqui. Estoque de camiseta, já limpei tudo. Tem só umas camisetinhas aqui, os bonés, porque eu tô levando tudo pra próxima etapa. Todos os bonés já estão aqui, ó, guardadinho nas caixas. Tem boné também da Pena Store, que a gente vai dar de brinde lá pra quem for lá. E as camisetas já estão tudo aqui, ó, empacotada, bem espremida, mano, que é camiseta pra caramba. E dessa vez também vai vir uma novidade, a gente vai tá com camisetas brancas. Que vocês sabem que eu gosto de preto, né? Vocês só me veem de preto, eu só uso preto. Eu não uso branco, porque quando a gente mexe com caça, as coisas assim sujam muito. Então, tipo, uma camiseta, uma hora depois ela já ia tá toda cagada em mim. Então, por isso que eu só uso preto. Mas muita gente não é porcalhão como eu, então a galera pediu camiseta branca e vai ter camiseta branca. Ó, nesse modelinho clássico aqui a gente vai tá fazendo na cor branca. Eu não tenho aqui pra mostrar pra vocês que ainda tá em produção, tipo, vai ficar em cima da hora pronto. Mas vai ficar muito top, mano. Imagina camisetinha branca, acho que a galera vai curtir demais. E logo depois a etapa também já vai tá disponível pra vender no nosso site, que vai tá aqui embaixo na descrição do vídeo, se vocês quiserem comprar bonezinho, camiseta, chaveiro. Tô levando adesivos também, né? A galera sempre me pede. Vai ter bastante coisa. Bem, da minha parte tá praticamente tudo pronto. Amanhã de manhã eu pego estrada e já vou pra São Paulo. Lá na Ranscar, onde meu carro tá sendo preparado, as coisas também estão em dia, tá tudo seguindo o cronograma. Tá bastante corrido, mas tá tudo dando certo. Mano, eu tô ansioso demais pra sentar no banco, pra, sabe, pra encostar no meu carro. Que faz tanto tempo que eu não vou lá, faz tanto tempo que eu não dirijo meu 1350Z, que eu tô com uma saudade que é difícil de escrever. De modo geral, então, tá tudo bem encaminhado, até tô um pouco tranquilo, né? Porque essa semana que é o terceiro de campeonato é bastante conturbado, a gente fica bastante nervoso. Mas tá indo tudo bem, tudo conforme o cronograma. Só tem uma coisa, pessoal, que eu não tenho feito ultimamente, que é treinar. E quem acompanha aqui o canal sabe que recentemente eu instalei de novo o meu simulador e com ele eu tô tendo a possibilidade de treinar no Drift. A primeira vez que eu treinei, a gente andou lá em uma Egg Space, que foi o local da primeira etapa, uma pista realmente aqui do Brasil. Dessa vez, pessoal, eu baixei a pista da próxima etapa, a pista lá de Piracicaba, o ECPA, pra gente fazer um treino simulando o que eu vou enfrentar já neste final de semana. Foi um treino bem pegado, eu andei juntamente com meus amigos Adriel Machado e o Naylor do canal Drift Race BR. Os dois andam demais, mano. Então foi um treino muito bom, muito produtivo. Inclusive, eles têm canal aqui no YouTube. Então, se vocês gostam de simulador, gostam de drift, eu vou estar deixando também aqui na descrição do vídeo o canal deles pra vocês darem uma olhadinha, né? Se vocês gostarem e quiserem também andar, mano, eles dão muitas dicas de como começar a fazer drift no simulador. Quanto que custa, qual jogo baixar, mano, eles explicam tudo. Recomendo demais o canal deles. Mas enfim, foi um treino bem bacana, bem puxado. Eu gravei pra vocês de uma forma bem descontraída aí, até porque um treino no simulador é uma coisa bem cansativa, bem chata. Então, eu tentei deixar de uma forma bem divertida pra vocês. Lembrando, pessoal, eu tentei trazer o meu treino pro vídeo. Então, eu sei que muita gente talvez não vai gostar, assim, vai achar um pouco entediante. Mas é porque justamente eu estava treinando pra etapa. Futuramente, eu penso em trazer alguns desafios pra vocês, uma coisa mais divertida no simulador. Algo fora desses treinos das batalhas clássicas do drift. Tem bastante coisa, mas se vocês tiverem alguma dica, alguma sugestão, deixem aqui nos comentários que eu vou estar lendo todas as dicas de vocês. Inclusive, é uma oportunidade, né, pra gente estar fazendo alguns desafios meio malucos, que na vida real a gente não consegue fazer. No simulador não tem limite, né, a ideia maluca que você tiver, a gente consegue fazer. E não se esqueça, né, de deixar já o like aí no vídeo, se inscrever aí no canal, se vocês gostam de drift, simulador, muita coisa bacana por aqui. Então é isso, bora pro treino! Bem, galera, a gente está aqui na pista de Piracicaba. Como eu falei pra vocês, é uma pista que existe de verdade. E é onde vai acontecer a próxima etapa do Super Drift Brasil. Vou explicar ela um pouquinho pra vocês. Os carros vêm nesse retão, eles entram de terceira marcha, e aí eles fazem essa curva pra esquerda muito cabulosa. Primeiro porque, na vida real, essa reta é uma pista de arrancada. Ela tem uma borracha, né, aquele VHT, que os carros usam pra ter maior aderência. Então quando o carro de drift joga de lado ali, ele tem mais gripe, o carro garra mais no chão. E no momento que ele sai dessa pista de arrancada, ele já tem outra aderência. Essa curva, ela não é uma curva perfeita. Tipo, ela começa mais aberta e depois ela fecha. E no final, pra piorar, ela abre de novo. Mano, ela é muito estranha e muito complicada. E aí depois de você acelerar, frear, acelerar de novo, trava tudo, tem que jogar a segunda marcha e fazer esse cotovelo aqui. É uma hora que eles construíram especificamente pro drift. Então, ali é concreto. E aí os carros voltam pela mesma curva que eles vieram. Com a diferença que, em vez de eles irem pra direita, eles fazem mais um contorno pra esquerda até a linha de chegada. Cês viram que a pista é bem complicada, mas eu acho que a gente vai conseguir treinar bacana. E bem, como eu falei, quem está hoje comigo é o Adriel Machado, que hoje tá com 350Z amarelo. A gente decidiu andar todos com carros iguais, só mudamos a plotagem. E do outro lado tá o Naylor do canal Drift Race BR, também com o Zetinho. Então é isso, bora pro treino. Rapaziada, vamos fazer umas batalhas pica aqui, ó. O Adriel vai servir de semáforo aqui pra nós. Bom, eu já joguei o sutiã pra cima. Mano, vou fazer umas batalhas tensas aqui, tá ligado? E eu já fiquei pra trás mesmo. Mesmo meu carro sendo igual o dele, velho. Como pode? Eu sou muito ruim. Nossa, já tomei três carros aqui e já alinhei, velho. Já alinhei. Ah, mas... Ah, mano, eu... Eu sou muito ruim, velho. Ah, até que não foi tão ruim, vai. Vamos, vamos, velho. Eu tô de drone aqui em cima. E aí eu bati! Mano, é difícil esse troço de simulador, rapaziada. E essa pista, mano, eu vou falar pra vocês. O ECPA é uma pista muito complicada e no simulador é... Mano, ela é mais difícil ainda. Porque ela é uma pista, tipo assim, ela tem um retão. Do nada tem uma curva. Aí tem que frear pra não sair pra fora. Mano, ela é complicada. Vamos ver se com o Adriel aqui, porque o Neylor também não foi muito bem. Vai botar a culpa nos outros, né? Vai lá, não precisa ter carro na frente. Eu dou já, tá? Um, dois, três e foi. Bora lá. Mano, agora eu não vou deixar barato não. Já vou vincolado aqui, ó. Mano, já vincolado aqui no bagulho. Agora sim. Agora sim. Agora sim! Uh! Deu uma alinhada aqui, mas foi bonita ali. Ai, ai. Ai, caguei, caguei. Adianta fazer... Não, deixa o carro morrer, mano. Ha, 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 ha! Que que adianta andar colado assim e depois deixar o carro morrer, né? Vamos voltar lá pra largada. Mano, atrás tá difícil aqui, rapaziada. Vamos... Deixa eu ir na frente uma vez. Aí, quem tá atrás de mim? Eu tô atrás de você aqui. Eu tô do lado, tudo lado. Beleza, então vamos lá. Um, dois, três e foi. Vamos ver se na frente eu represento, mano. Tá complicado, hein. Já abriu um carro só na arrancada aqui. É, mas é isso aí, mano. Andar comigo é assim. Nossa, já vim... Já vim... Quase que... Matou. Nem tanto. Ah, assim, não foi tão ruim, tá ligado? Se fosse na vida real eu tinha batido em todos os cones aqui, mano. Mas foi legalzinho. Até foi melhor do que atrás. Mas é mais difícil atrás, né, mano. Ó, agora o Adriel vai atrás. Mano, o Nelor foi bem atrás. Agora vamos ver se o Adriel vai. Vai. No três, beleza? Um, dois. Eu sou muito sacana, mano. Ainda vou fazer cagada aqui ainda. Cadê, cadê? Ah, vai, sai daqui. Sai daqui. Mano, é muito legal esse óculos virtual que eu consigo olhar pra vocês, velho. Vocês estão atrás de mim e eu olho pro lado assim e eu vejo vocês. Muito da hora, mano. Mano, na frente eu não tô tão mal, velho. Mas quero ir... Pô, atrás tá feio, mano. Vai, vamos lá, Nelor. Vai na frente aqui. Ó, agora eu tô vendo você na porta. Tá na porta. Tô. Moleque, essa foi pi... Mano, eu fico feliz comigo assim que eu nem falei nessa volta, né? Porque eu tava tipo... Caraca, mano. Se eu meto uma dessa aí na vida real, já era. É pode, mano. Mano, mas é muito difícil. É muito difícil, mano. É muito difícil. Porque no começo eu dei uma erradinha ali, tá ligado? É foda, velho. É foda, é foda. Bora, agora vai, mano. Agora vai. Colado no carro da frente. Ah, meu Deus do céu. Eu odeio essa curva. Pô. Te ajudei ainda. Pode, pode, porra. Essa não valeu. Eu te ajudei, mano. Não pode isso, velho. Eu ajudei e tomei e rodei, cara. Não acredito. Eu tava indo lá longe, mano. Tomei e rodei. Boa. Essa foi uma volta decente. As voltas decentes eu não falo. Eu fico quietinho, tá ligado? Mano do céu. Mas é treinamento isso aqui, rapaziada. É treinamento, então... Quando você tá jogando, você gravar e jogar é difícil, cara. Falar e jogar é difícil. É complicado. Sozinho eu consigo. Agora em dois, assim. Bora lá. Agora vou tentar falar. Vou tentar narrar a nossa volta. Botei segundinha. Ele demorou muito. Agora vem. Terceirinha. Vem. Agora vindo. Lançou o freio de mão. Pisa no freio. Acelera com tudo. Vem com tudo. Estilo Galvão. Aí vem, vem, vem. Acelera. Freio de mão. Freio de mão. Freio de mão. Joga a segundinha. Travou tudo. Vem muito por dentro. Come linha. Agora transição. Transição e joga a terceirinha. Terceirinha. Peguei um pouquinho de distância. Neylor vem um pouquinho na frente. Joga a segunda de novo. Freio de mão. Mano, que volta. Que volta pro Nubar. É ele. É no Brasil. Aí, viu? Não é tão difícil não falar e jogar. Galera. Ó, mas eu vou falar pra vocês um negócio agora. É real mesmo, mano. Treinar nesse troço aqui é bom pra caramba, velho. Tipo assim, pro jogo, mano. Cada vez que a gente tá andando, eu tô aprendendo mais. Agora eu quero ver se pra vida real isso vai ajudar, tá ligado? Deixa eu ir na frente uma vez aqui. Isso que eu ouvi os pilotos falarem que eles usam pra treinar aqui é pra aprender a reação de outros pilotos. Como que outros pilotos reagem a diversas situações. Porque piloto é piloto, né? Eu não tô falando nada de novo porque essa volta aqui... Eu sei que você tá em choque. Foi top, moleque! Ah, que isso! Olha isso, olha isso! Ô, volta nota 9.9! E aí, foi bem atrás? Eu nem olhei, mano. Nem olhei pra trás. Eu tava me roscando em você. Tem certeza? O finalzinho. O começo foi, tipo, ter um carro de diferença. Ah, vamos ver, vamos ver. Tá, mas eu não entendi o que tu falou. Que o pessoal gosta de ver a reação da galera. Tipo assim... Não, os pilotos que treinam em campeonato, que correm em campeonato, o Ronaldel, os outros pilotos, eles gostam de participar de campeonato pra ter mais experiência de andar com outros pilotos pra ver como que outros pilotos reagem, entendeu? É que a grande verdade é o seguinte, no Drift, a oportunidade de andar junto com outro piloto, seguindo, é uma coisa muito... Tipo assim, é... Sabe, não é igual você andar, por exemplo, uma Fórmula 1. Você treina sozinho o tempo, você vai acelerando sozinho, você ficou o dia inteiro lá andando sozinho. O que é que é o Lúcio Turossi aqui? O Lúcio Turossi aqui, ó. Nossa, eu não sabia que ele tava jogando aqui, mano. Você conversou aí. Ah, é ultrapassagem, moleque! Que que é isso, mano? Foi muito legal essa volta, mano. Deu X. Ai, ai, muito boa, muito boa. Essa daí foi boa. Mas como eu tava falando, tipo assim, pra treinar com outro piloto na vida real é uma coisa muito rara. Num campeonato, cara, se a gente andar 10 voltas fazendo uma batalha, como treino, é muito muito difícil. Então, ainda mais pra valer. Mano, anda duas, quatro. Tipo, os caras foram campeões andam três vezes. Então, é tenso. Aqui é a oportunidade de justamente estar entendendo como é que funciona essa questão de andar atrás, que é bem mais complicado. No Valendo, muda tudo, né, cara? Você não pode errar. Então, a maioria dos pilotos também, na hora do Valendo, já anda um pouquinho diferente, né? Não sei se... Claro, né? Já é mais agressivo. O pessoal, no Valendo, anda diferente. Então, aqui a gente consegue perceber isso também. Ó, a transição foi linda, hein, Adriel? Ah, você deu um enroscadinho. Ah, mas até que tá indo decente minhas voltas aqui, mano. Você para de empurrar meu carro, que é isso? Rapaziada, agora eu vou de carona com o Naylor. O Naylor não tá aparecendo aqui, tá só o banco vazio e o Adriel vai na frente. Vamos lá. Pode ir, mano. Da hora esse troço aqui de carona. Aí, vamos ver acompanhando aqui, ó. Não vou errar, hein. Não vou errar, pelo amor de Deus. E eu tô com medo já aqui, mano. Olha que louco, mano. Olha que louco. E eu só aqui observando. Eita, boa! Vou fazer uma coisa mais louca ainda. Tô em cima do teto agora, mano. Que coisa doida. Eita, esse negócio de óculos de realidade virtual é muito bom, muito bom. Vai dar uma tontura. Meu Deus, tô todo aqui, caralho. Como é que eu caí da cadeira aqui? Não, eu tô em pé, mano. Nossa senhora. Ah, voltei, voltei, voltei. Eu vou atrás agora, dando na porta que você tá. Vai ser engraçado. Tá. Mano, agora o Naylor vai na frente e o Adriel vai atrás. Eu vou ficar aqui no porta-mala aqui, mano. Pra ver como é que é esse troço aqui. Olha aqui onde eu tô. Olha onde eu tô. Que doideira, mano. Só no jogo aí mesmo pra gente ver isso aqui. Aê, aê. Bate aqui, bate aqui na porta. Caraca, quase que eu caí, mano. Nossa senhora, eu tô derrubando tudo aqui no meu quarto. Mano, que doideira isso aqui. Caraca, caraca, mano. Nossa senhora. Que doideira, mano. Que loucura isso aqui. Uh, tchau. Nossa, eu tô tonto. Não sei onde eu tô agora no meu quarto. Pera aí. Nossa senhora, mano. Galera, só pra vocês entenderem o que eu fiz. É... O cockpit é o banco do meu carro. Ó, eu olho pra cá. Onde eu tô sentado é o cockpit, é o simulador. Aqui na minha frente tá o volante. Então pra eu olhar... Pra eu sentar no banco do carona, eu tive que sair e ficar andando pelo meu quarto. Igual um idiota aqui. Só que meu quarto tá cheio de bagunça. Eu tava esbarrando em tudo aqui, mano. Galera, eu tô tonto aqui, mano. Esse negócio aí me deixou muito louco. Eu tenho que filmar como que funciona. Pra vocês entenderem. Porque vocês não devem ter entendido de nada. Mas é isso aí. Pra finalizar o videozinho, então a gente vai fazer um trio aqui. Eu vou atrás. Depois eu quero ir na frente, hein. Bora lá. Eu já vou batendo nos carros aqui. Vai, pode dar ele, pode dar ele, pode dar ele, pode dar ele. Mas essa pista é muito curtinha pra três carros, velho. É. Mas ficou da hora, ficou da hora. Ah! Deu hora. Tô vivo, tô vivo. Eu esqueci de tirar a porra do negócio de settings. A hora que eu virei pra esquerda, tinha uma tela de todo tamanho. Eu vim abertão, vou poder caber todo mundo. Não, mas foi da hora, foi da hora. Vamos mais uma aqui. Rapaziada, então este foi o treinozinho no simulador pra próxima etapa do Super Drift Brasil, que acontece nesse final de semana. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, eu tentei trazer de uma forma bem descontraída. Até porque, se ficar toda hora treinando sério, cansa. É uma coisa bem exaustiva. Eu fico suado jogando. Não é sério. Eu ligo o ar-condicionado, eu abro a janela e eu saio do simulador como se tivesse feito uma maratona. É uma coisa que eu ainda tô me acostumando. Então, eu fico muito nervoso, muito estressado no simulador. Dói bastante a minha vista. Então, eu não consigo jogar muito tempo. É questão de costume. Daqui a pouco eu já acostumo e já tô normal. Uma outra coisa que a gente vai fazer, obviamente, é melhorias no simulador. Vocês viram que ainda tem bastante coisas, inclusive gráficas, né, pessoal? O gráfico do simulador não é tão bom. Então, a gente tá vendo aí formas de melhorar o gráfico pra vocês. Formas de melhorar o campo de visão, que também tá um pouco estranho. E futuramente, a gente vai tá fazendo a realidade virtual mista. Que é juntar o meu volante de verdade, né? A minha reação com os braços, freio de mão, tudo. Jogar dentro do simulador. Então, vocês vão ver as duas coisas, né? O meu braço e o jogo, tudo junto numa tela. É um projetinho que eu tô fazendo aí pra frente. Então é isso, rapaziada. Não esqueçam de acompanhar neste final de semana, domingo. Lá no canal do Super Drift Brasil, a transmissão ao vivo. Mano, torçam por mim, né? Pelo amor de Deus, vai ser a estreia do 350Z Turbo. Então, energias positivas pra dar tudo certo. E a gente fazer uma boa prova. Então é isso, galera. Conto com o joinha de vocês. E se vocês quiserem ver mais vídeos de drift e simulador, se inscreva aqui no canal. Beleza? Eu sou Brubar, vou ficando por aqui. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho